Uma nova centralidade vai nascer no interior de Gaia, a reboque da construção da futura VL5, que permitirá unir o território das freguesias de Sermonde, Grijó e Serzedo e as respectivas zonas industriais. O anúncio foi revelado por Eduardo Vítor Rodrigues, presidente da Câmara Municipal, durante uma visita à vidraria Barbosa, uma referência do tecido empresarial do concelho. É uma empresa que está aqui na confluência da VL5, que é a futura via de ligação, que vai permitir serzir aqui o território deste conjunto de freguesias de Sermonde, Grijó, Serzedo, enfim, zonas industriais que muito ganhariam se nós conseguíssemos encontrar solução financeira para a construção da VL5, que era verdadeiramente criar uma nova centralidade até industrial e de empresas e de emprego nesta zona. Portanto, é também uma forma de verificar que há aqui potencialidade. A iniciativa Presidência Aberta em Sermonde permitiu também visitar a Escola da Asprela, um exemplo de boas práticas que o autarca destacou. É uma escola que sofreu uma intervenção que não é muito comprida, em 2010, que está com um professor de Estado, que apresenta neste momento, contra aquilo que é normal um pouco para o país todo, carências em termos de espaço. Felizmente, Vila Nova Gaia tem tido um crescimento demográfico bem mais acentulado do que o resto do país, aliás, na maior parte dos casos, até em contraciclo com o país. Portanto, também é bom ver boas práticas e boas visões. César Rodrigues, presidente da União de Freguesias de Grijó e Sermonde, realçou a importância da iniciativa e dos equipamentos visitados. É positivo ver, reconhecer alguma indústria, como é este caso, que há muito pouca na freguesia de Sermonde, porque há pouco tempo fizeram um investimento de 2 milhões de euros e ser reconhecido e apresenta a Câmara vir cá para ver o trabalho, o grande trabalho que é feito aqui é sempre bom, mas também está remodelado, está, na minha opinião, que devia ter sido feito em todas as escolas de Vila Nova de Gaia. A presidência aberta em Sermonde terminou à noite, na Junta de Freguesia, com uma sessão aberta a toda a população. Tchau, tchau.